Uma fenda do reino. O Garmin anda ocupado. Acho que entendi como a Freia fechou uma. Consegue manter os inimigos longe? Eu consigo. Me avisa quando estiver pronto. Se seguirmos os Relífagos lá em cima, aposto que a gente acha... Lá, Saur, Ifa. Lá, Saur, Ifa! Lá, Saur, Ifa! Lá, Saur, Ifa! Lá, Saur, Ifa! Che! Fech, Xadar! Lá, Saur, Ifa! Lá, Saur, Ifa! Lhasa! Pifa! Lhasa! Pifa! Estou na boca! Lhasa! Pifa! Lhasa! Pifa! Lhasa! Pifa! Lhasa! Pifa! Lhasa! Pifa! Lhasa! Pifa! Vamos lá, Sauron! Viva! Vamos lá, Sauron! Viva! Vamos ter que ficar de olho. Obrigado por vir comigo. Não precisava. Eu sou seu pai. Vou sempre ajudar, enquanto puder. Oh, é legal ouvir isso também. Me diga, o que estava fazendo em Asgard? Estava trazendo umas coisas pro Odin. Ele achou uma máscara e tem uma fenda mágica ligada a ela. É tudo meio... Complicado. É, mas conheci gente da minha idade lá. Fiz amigos. Eu acho que ainda somos amigos. Não confie em quem é leal a Odin. Nem sempre é ruim confiar nas pessoas. Compromete o seu julgamento. Pode ser, mas cansei de me sentir sozinho. Atreus, eu... Vamos nos concentrar nesse portão. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.